Eu confesso que eu não fiquei muito feliz com essa notícia não, mas afinal a vida é feita de notícias boas e notícias ruins. Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo com o meu amigo Nicolas, o canal dele tá aí na descrição. Se inscreve lá, a gente comenta Nicolas cara de pão, que ele gosta de pão. Mas o negócio é o seguinte, Nicolas, descobri um negócio que me entristeceu, viu? Não, não se entristeça, fique feliz, eu tô com você. Você tá comigo? Olha, vou te fazer uma perguntinha. Pode fazer, passa duas. Você tem essa proê, essa beldade? Ih, eu acho que nessa conta eu não tenho não. Você sabe o que é isso, né? É a fênix, né? Exatamente. Atualmente, né, na verdade, na atualização foram colocadas, né, que o pessoal esperava que fosse colocada, e ainda tem mais uma, né, mas uma fruta que todo mundo achou que seria despertada, e não tá dando pra despertar, que é a Doug, a massa, correto? Eu acho que é correto. Mas a fruta que eles colocaram pra poder despertar nesse último update, porque a update 17 era feita em três partes e a gente tá na segunda, foi a fênix. E é o seguinte, ela acabou se tornando a fruta mais difícil de ser despertada. Ué, eu pensei que a mais difícil era da Buda. Não. Agora é a fênix. Eu não sei exatamente muito bem como é que tá funcionando a ride, mas todo mundo falou pra mim que é uma ride avançada. Todo conhecimento, tudo que eu tô falando pra vocês foi lido apenas nos meus comentários, então pode ser que tenha alguma informação um pouco errada. Porque eu não quero tomar muito spoiler e, tipo assim, eu quero depois vir certinho pra poder mostrar pra vocês. Mas, Nicolas, pra você conseguir despertar essa proeza, você precisa ter maestria 478. É específico, né? Só um pouquinho. Tô brincando, é só 400, tá? 78 foi uma invenção minha ali. Ah, certo. Mas, exatamente, você precisa de maestria 400. Então, assim, resumindo. Lascou. Não baixa você só ter ela. Ó, me aceitei daliado. Aceitei. Já vamos quebrar aqui de tabelinha aqui, porque, cara, o negócio é... É doideira. Toma. Compliquei dos tuos complicados. Os dedos é bastante, né? Se eu não me engano. Opa, eu não sabia que ela era assim, não. O quê? Você nunca pegou a Fênix? Eu peguei, eu tenho a minha outra conta. Só que ela não tá totalmente despertada. Falta a última habilidade. Se você tiver precisando de cura, você me avisa. Ah, relaxa. Aqui é o seu 007. Vem cá, vem cá, deixa eu te curar. Cura. Ih, não, gastei, gastei, gastei. Hum. Mas, cara, eu vou falar bem a verdade pra você. Pra você, Nicolas. Essa é a primeira fruta que você precisa pegar, tipo, uma estreia alta pra poder despertar ela. Eu não tava esperando por isso. Será que a partir dela agora vai ter várias assim? Ah, eu acho, tipo assim, eu acho legal, porque, tipo assim, eu só não sei como é que funciona, porque, tipo assim, meu, esse negócio de você ter que pegar o fragmento pra poder despertar, eu confesso que é um pouco chato, né? Você não concorda comigo? Concordo de demorado. É, então, se fosse assim, da gente fazer uma missão, mas que fosse algo mais difícil, seria legal. Vem cá, cura, Nicolas. Desculpa, desculpa. Caraca, área grande. Ih, ele gastou, eu perdi a habilidade. Nada não. Então não tô full life, mas eu tô bem. Eu cheguei. Então, tipo assim, ih, rapaz, desestransformei. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem em mim, vem em mim. Aqui, tô aqui. Cura rápido, né? É. Ó, tô full. É, mano, a Fênix é muito top. Pronto, ó. Ganhei. Ganhei só seis maestria. Misericórdia. Não, uma coisa... Não, isso aí eu te garanto, mano. Opa, a Fênix vai ser muito difícil. Até porque, Nicolas... Vem cá, me siga. Eu tava perambulando por aí, porque quando eu voltei, eu tava na última ilha, né? Porque, pô, foi lá pra ver o que tava acontecendo, pra também falar, né? Daquela upada. Se bem que, tipo assim, eu também preciso pegar level 2300, né? Que é o último level atual. Então, querendo ou não, eu vou ter que ficar upando. E talvez eu up com a Fênix, por mais que seja mais difícil. Mas, pelo fato de, basicamente, a gente... Vem cá. Porque, basicamente, o simples fato dela ter que upar de level, eu posso me sacrificar um pouco pra poder upar a Fênix. Mas a Fênix, ela não é tão ruim assim, né? Porque ela tem essa cura. Então, pode ser que, né? Ela não seja de tão mal assim. Ela pode ser que surpreenda-nos. Será? É, eu acho que sim, ó, Nicolas. Vem cá. Ó, foi exatamente... Ó, eu, na verdade, eu não sei o lugar exato. Mas aqui, na ilha, tem um lugar onde eu encontrei um rapaz. Deixa eu ver se foi aqui. Aqui, ó. Aqui onde eu tô. Sei. Esse rapaz... Depois que ele vendia. Se você fala com ele, ele fala... Ei! Eu fui ferido lutando gravemente contra piratas nesta ilha. Por favor, me ajude. Tentar curar. Aqui tá falando... Demência, Enferm, Redfire, Buds e o Flames não são... Ó, basicamente o que que falou ali? Traduzindo de uma forma meio, né? Rapidão. É, eu não... As minhas chamas não são fortes o suficiente pra poder curar ele. Por isso que eu preciso pegar a Maestria 400. Porque eu preciso vir aqui pra curar o meriante. Sendo que, ó, tô curando. Só que não aceita a minha cura. Bicho, é enjoado. É... Tá um pouquinho... Ele quer um pouquinho mais de você, João. Mas, ô, 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 Nicolas, não concorda comigo? Pra quem apanhou, tá um... O cara tá feliz demais ali. É... Ah, um sorriso sempre é bom. Um sorriso sempre é bom? Aqui, ó. Tira uma foto comigo pro lado dele agora. Eu tô sorrindo. Eu já tô é longe. Já vim... Já vim aqui ver, mano. Porque, tipo assim, eu vou começar... A upar, véi. Ih, eu acho que eu nunca peguei uma missão aqui. Ih, rapaz, eu não consigo pegar também não. Agora entendi porque eu nunca peguei. Eu acho que é mais pra trás aqui, ó. Exato. Essa ilha é muito grande? Essa ilha é um pouquinho. Eu preciso encontrar os artesãos de biscoito. Artesão de biscoito? Será que é esses aí? É. O problema de transformar igual eu me transformei aqui agora, sabe qual que é o problema maior? Não controlar? Eu não consigo usar o instante de luta. Ué, e como é que você bate? Ué, eu só uso as habilidades da Fênix. Aí não tem como upar não, só com isso não. Não, não. Uma coisa é fato, a gente vai sofrer um pouquinho isso daí, não tô discordando. Nossa, aí, tipo assim, cara, vai ser um caminho doloroso, hein, porque eu já tô até vendo. Nossa senhora, definitivamente. Essa é a fruta mais difícil de ser despertada atualmente, hein. Sim, são grandes dúvidas. Acho que a pior parte... Será que a raid em si é difícil? Nicolas, tô totalmente no escuro. Eu não quero ver nada pra, tipo, também não tomar nenhum spoiler. Então, tipo assim, não sei. Ai, só testando, só na hora. Só na hora, exatamente. Esqueceu de levar. É, mas olha, eu vou ser bem sincero, vai ser difícil, porque olha... Tome. Nossa, até que tira um dano legal. Eu não sabia que a espada era tão forte assim, não. Eu tô zero pontos em fruto, em sword. E dou 3 mil de dano. Oxi, tudo isso. É, não faz sentido nenhum. Ué, agora parou. Ih, tô achando que você tá louco, hein. Deve ter bugado. Não, jamais. Cara, se isso aqui desse algum dano... Tipo assim, eles até que não conseguem me acertar quando eu tô desse jeito, mas, né... Se eu pudesse bater, sei lá, dar uma bicada, qualquer coisa... Bater a asa. Se o meu fogo ali, sei lá, mano, queimasse eles... Mas não faz nada. Tipo assim, o pior é que eu gosto da Fênix. Eu acho a Fênix legal, mas... Velho, assim, sim, fica difícil. Eu acho que ela ganha mais na beleza. Ah, não. Eu... Com certeza. Ela é a fruta mais bonita que tem no... No Blox Foot. Desculpa, mas essa é a true. Verdade, tem que ser dita. É verdade, precisam ser dita, mas, cara... Ela não é das piores pra poder farmar, mas vai ser algo que vai me dar trabalho. Isso daí eu não vou negar. Pensa pro lado bom, não é uma bomba. Não, não. Não é uma bomba. Tipo assim, né, também se fosse a bomba, a fruta mais difícil de despertar, eu desistia. Peraí que não deu, vai ter despertado ela. Aguarda. Mano, não sei, mas eu acho que vão ter de todas, ó. Deu pra fazer alguma coisinha, mas, mano, infelizmente a gente vai ter que se virar aí do jeito que dá. Mas, enfim, família. Cara, agora... Agora o Merck começa em dias de luta, dias de glória. E vamos que vamos. Que eu quero e vou apertar a Fênix.